Vem cara, estou lá Eu não eco Alp L Vão pulando Sabe que você está ai viu Zilz Tem que passar para a terra Sabe Bora ver Bora ver E Escrever Flashback Eu costo aqui mercado Como o B Toma o S Mais um, mais um É... Mercado, Mercado Valeu Valeu tio, lindo round Lindo round pistol versus AK Quebrar essa W não? Não Zonude Vamos smocar aqui, smocar, smocar Só pegar meio Vem também Vou descer Xuxa Vou descer Xuxa vai Vem, vem aqui Mais alguém porra Xuxa xuxa vai Xuxa xuxa vai Xuxa xuxa vai Ah já deu a cara come Alguém faz cabecinha lá Vou fazer Tem que fazer um CT também Faz CT amarelo Xuxa 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 Teve Pega essa heldia Pega essa E aí O mundo da água E o espaço E aí tu tá chistado não Tem embaixo do outro lado, né? Vamos aguardar Oh, pare de chorar, mano, tá ficando fio Calma, acho que... Tá com baixo Tá com baixo Tá com baixo Tá com baixo Tô com baixo Tô com baixo Calma Calma, cala a boca, porra Ai que dá uma mulher, dá uma mulher Não, cara, eu vou pegar Não, cara, eu vou pegar alguém É isso aí, galera. É isso aí, galera. Galeguinho das encomendas. Cadê que você não vai ficar xerife nessa porra não, hein? Acho que agora você fica, Galeguinho. Galeguinho das encomendas. Galeguinho das encomendas. Eu tenho que arregaçar. Eu tenho que arregaçar. Check-in. Cover this area. Hold here. Cover this area. Let us go this way. Flashbank. Alley. Alternative. I will lead the way. Follow me, my friend. Smoke! Jogo. Peguei. Bora, B. Bora, B. Bora, B. Bora, B. Bora, B. Cavalho. I have them. Go. 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 I have them. Sua em azul Dropa, eu to pedindo um segredo O que? Caramba, vem pra nós Quer dropa? Caramba Smoke Smoke This way Ah, ta boa O que é isso? Não, ta não, ta de hack não Outro equipado O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tá correndo ali O ar correndo, você vê nessa porra Você tem ninguém no ar? Tem sim, cuidado CT, CT um hs atrás do outro pô esse manchete mano tu tava plantando é bom mano tu tava parado mano o cara vai dar dois é que isso vai ver a tua cabeça que ele cai Zeus, comece a matar aí, Zeus. Deixa de viadagem, viado. Pega a caca que eu dou, viado. Olha isso. C4 carroça, Zeus. Pega a caca que eu sou lerais, viado. Pega a caca que eu sou lerais, viado. Pô, tem que armas. Tem que arcar a BG. Só vou pegar o final dentro e acabou a vida ali. C4. Vou no B, vou ganhar o B. Olha isso. Bora, B não. Vamos, vamos. Eu vou sair do A. Smoke! Throwing a flashback. This way. I'm throwing a flashback. I'm throwing a flashback. Move here. Follow me, my friend. Guard in here. Yes. Vamos matar esse cara. Bora. Ah, tem coda. Boa, boa. Flashback. Boa, boa. Calma. Tem dois TK. Um, é lá, vem, tem dois. Posta. Mercado, todos os dois. Entrou Tá não, pô, tá não Tá não, tá não Deixa Enquanto você chegar no ar aqui, então foda depois Chega de brincar, cara Bora, time, chega de brincar Bora, bora Poderia ser rápido, bata Matou os caras filhos Foda 1 de 2 agora Chega de brincar Que jogo filha da puta, bó Tirar um, virar ele É essa porra A B-hack também aqui É tudo cheatado, bó Puta que pariu O cara vem no cheat O cara vai no prefário Olha, olha, olha 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 CT, Zeus Eu morri ali Olha Tá Tá A A Olha o outro cheitado, ele está cheitado até o talo. A gente que está dando bobeira, Celso. Começaram a dar bala nesses caras, Celso. Tinha que vir a dash, porra. Dá bala nesses caras, Celso. Já dei, já foi, já. Ele está diante. A gente não tem barulho, mano. Meu Deus, cara. A gente não tem barulho, 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 cara. Bomba foi plantada Com o WD Total Domination Ese rapco com medo dos Hum, esse machete aí é ospoi Pô, galera Eita, secado com o bot Seu combate com o bot, Chichi Pegou, pegou oi cara oi cara oi cara oi cara oi cara oi cara tem um cara meio avançadão morreu oi cara oi cara oi cara você sabe O que é isso? que a gente está com o rato a gente não tem push, a gente não está trabalhando jogo jogo cd Errorists win Move it, son Decoy Grenada Status On me Affirmativo O cara da Hs andando vai tomar no cu Mano, é Glock Obrigado, mano É, o cara não está não, velho Não está aí, velho Cara, tu acha que se os caras fossem cheatados A gente ia fazer 10 rounds Com um bot Mais um eco aí, vai Um eco Se esses caras fossem cheatados Nós já estávamos uns 20, uns 15 Passa ele, passa ele, passa ele, passa ele Passa ele Mais um liga Baixo do janelão Mercado, costa, costa, costa Errorists win Você vê, galera? Fui no chile O cara já veio correndo atrás de mim Vê aí? Eu vi, eu vi O que vai ficar com um grande ar Tem muito tempo Ah galera, ah galera Passa o carroça Tem liga, tem liga, tem liga Tem caverna Tem caverna Tem caverna Estão esmocando o ar Sim, não esmocar Estarando uma wandela Estarando uma wandela Estarando um flashback Onde tem Galeguinho? Eu não tenho nada. Tem um na caverna. Tem um no caverna ou não? Tá indo pra lá Galeguinho. Confia. Mira no palácio. C4 no palácio Galeguinho. C4 tá no palácio. Confia. Tem aí? Tem palácio aqui. Confia. E tinha um na caverna aqui. Dois meios, vei. Dois meios. Palácio, dois meios. Palácio, mano. Vem sozinho, boi. Dá pra forçar, se vocês quiserem. Faz um echo aí, pô. Faz um echo não. Não. Para forças. Tô smokando o ar. É a ferra. Tem nada que lhe 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 não. Check in. É fake, é fake, é fake. Tão voltando B. Tão voltando B. Tão voltando B. Tão voltando. Tão voltando B. Tão voltando. Tão voltando. Tão voltando B. 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 Tão voltando B Defuso Você está muito confiante, você está muito confiante. Menos um. Cavernas, Wilson. Tem palácio. Desenvolvindo o flashbang. Desenvolvindo o flashbang. Desenvolvindo o flashbang. Desenvolvindo o flashbang. Cavernas e palácio, galera. Desenvolvindo o flashbang. Galera, eles estão usando um ataque na história. Estão, porra. Estão, rapaz. Olha o cara cheirando parida. Olha, já sabe que tem um aí. Olha que brilho ali. É uma chate. Estão, rapaz. Estão, rapaz. Para ganhar essa aqui, mano. Força para ganhar. Alguém cuida meio ali do B. Ninguém está indo do B mesmo. um minuto. Não, o cara falou que já vai ali. Eu vou meio, não. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah, viu isso? Tem caverna, hein? Se liga. De Alp. Tira a cara. É, ele voltou, acho. Caverna, palácio nos dois. Não, Zeus. Tomei, mano. Diz, fiz nós. Para, Zeus. Perdeu esse jogo. Não sabe se você tá aí, viado. Tá vendo? É que morreu pra dar uma de doido, ele. Vai em cima, Zeus. Olha, olha. Vai. Guarda, Zeus. Qual vai, cê tá pulando? Corre, 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 corre. Ok. Tchau. Tá bom. É. Tem. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Só segura aí Só é... aqui Ainda não. Nada azeus Nada azeus Tem que ver, tem que ver Tem que ver Tem que ver Eu vou, eu vou Dois carroças Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Peguei no cadê Tem que ver Tem não, tem não Aqui ó, com ele Cadê alguém? Tem que ver Xiii que maria boy Que bala Ai ai Mais que 4 em time, mais que 4 Que bala boy Eu pulei, tá? Para ele não me comer Bora, bora Mano É O que o droga É Esse Não é Há Um 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 Report N Olha, olha, olha Deixa eu subir Bem bem, bem bem Grenade out Caiu, caiu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Que é isso, Kaleguinho? Começa a matar seu viado Não, tá com cachorrada Pra se lascar, se lascar mais dois Siga-me não, né mano Grenade out, não Beleza Beleza Andando Passa ali, passa ali, passa ali Passa ali, passa ali Passa ali, passa ali É, tá, moscou, moscou Moscou Moscou? E aí É, na tua esquerda aí Peguei um Cara O cara nem tá me vendo Pô, no shield ele atirando em mim Dois cavernas, dois cavernas Dois cavernas Dois cavernas Dois cavernas Boa, mais um Boa, mais um Boa 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 Nada hábito, Zeus. Não, Zeus. Só que tem hábito, Zeus. Caverna e palácio. Tem caverna e palácio, galera. C4 tá no TR, Galeguinho. Confia. Cadê? 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 TEM CODE É ali, mano. É desde o palácio, é ali Estou voltando... Aqui, passou um. Bomba que bomba que venha, mano. Tá, dá bagulho pro bot aí. Tá de AWP. Deixa ele cagar, deixa ele, deixa ele. Deixa ele cagar. Deixa ele cagar. Nada raseiro. Nada cagar. Meu zelos, meu zelos. Boa desgraçada, velho. Então para de rostar É tudo pra ver, é tudo pra ver Ligação Bom, bomba liga, bomba liga Bomba ta comigo, segue, confia Tem 4A, tem 4A Tem 4A, tem 4A Tem 4A, tem 4A Tem 4A, tem 4A Abagou a esquerda Ajuda, porra Olha a caverna, palácio ai, sei lá Olha a caverna, palácio ai, sei lá Hum É nóis Não pode só ganhar essa merda DG Eu vou dormir Eu também Falei, meu chegado é nóis Carai, matei demais É Ai ai Tem que meter bala, galera Gui Olha a coisa que você tá errado Como é que você tá subindo de patente e você não mata, viado? É, é verdade Tá trolando Tem que subir e matar mesmo Ah é, porra Ai que não, o boy de hack Tomar no cu, fila da puta Valeu, meu chegado é nóis Dormi que é a noite Dormi que é a noite Dormi, Galeguin, que é amanhã Ah, o Galeguin saiu Dormi que é o Toc, fila da puta Dormi que é até a noite Dormi que é, dá pra aparecer Também, que é o Toc, fila da puta Dormi que no quinto Toc, fila da puta Obrigado. Obrigado.